O bravo de SP não tem jeito, DJ Guina, essa aí vai ser aquele beatzinho combo, obrigado Vai novinha, vai sentando devagar na cabeça, vai sentir meu piro na buceira É putaria, é putaria, é putaria nessa porra É da porra Vai novinha, vai sentando devagar na cabeça, vai sentir meu piro na buceira É putaria, é putaria, é putaria nessa porra Joga a moeda pro alto, vamos ver se tu tá com sorte Joga a moeda pro alto, vamos ver se tu tá com sorte Se der cara, tu me mama e coroa, a gente pode Se der cara, tu me mama e coroa, a gente pode Fode, fode Meu pau de bigode Eae Jay Guena Fala com o trem, fala 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 Fala com o beijo, fala O bravo de SP não tem jeito De jinguina Essa aí vai ser aquele beatzinho como Obrigado Papai novinha vai sentando devagar na cabeça Eu senti meu piro na buceia É putaria, é putaria É putaria nessa porra Papai novinha vai sentando devagar na cabeça Eu senti meu piro na buceia É putaria, é putaria É putaria nessa porra Joga a moeda pro alto Vamo ver se tu tá com sorte Joga a moeda pro alto Vamo ver se tu tá com sorte Te declara, tu me mama e coroa A gente pode, 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 pode Te declara, tu me mama e coroa A gente pode Te declara, tu me mama e coroa A gente pode Te declara, tu me mama e coroa Foz de meu, foz de meu, foz de bigode Foz de meu, foz de meu, foz de bigode E aí, DJ Guina Fala com o trem Fala 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 Aê, funk do momento Sem nem te dizer o quanto tá pesado Pô, tu quebrou a balança Aí não dá Aí não tem jeito 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 Obrigado.